Há três assuntos que é falar neste vídeo de fim de ano, 31 de dezembro, dia magnífico! Dia magnífico! O primeiro desses assuntos é a condecoração de Jorge Jesus. Andam por aí nas redes sociais pessoas muito indignadas porque o Presidente da República, o Professor Marcelo Rebelo de Sousa, condecorou o treinador de futebol Jorge Jesus. Muito indignados, oh que chega isto, distribui-se condecorações assim, assada, etc, etc. Meus amigos, tenham memória. Eu estou indignado não é por o Presidente ter condecorado Jorge Jesus. Eu estou indignado é desde que Cavaco Silva condecorou o Zenal Baba. Vá, levantem-se antes contra essa condecoração. Sabem porquê? Porque uma coisa é condecorar quem nos traz tristezas e prejuízo. Outra coisa é condecorar aqueles que trazem alegrias aos portugueses. Eu apoio a condecoração de Jorge Jesus. E atenção, eu não ligo pavido ao futebol. O futebol não me entusiasma e não tenho preferência clubística. Tenho preferência por aqueles que dão ânimo aos portugueses. Jorge Jesus fez isso. Merece ser condecorado. Vá, agora digam-me ao mal à vontade. Querem-lá saber. É a minha opinião. Segundo assunto. Anda por aí também nas redes sociais que o Presidente da Assembleia da República, Dr. Ferro Rodrigues, deu aquela repreensão, puxão de orelhas, sobre a vergonha ao Sr. Deputado da Cofina e fê-lo com intenções. Com intenções de dar palco ao deputado da Cofina e assim tirar espaço ao CDS e ao PSD. Parece que o Mitterrand, em tempos em França, fez a mesma coisa. Epá! Mas então, nesse caso, eu começo a acreditar que isso possa ser verdade, porque não acredito que o Presidente da Assembleia da República fosse tão nhurro que não o fizesse de propósito. Então, isso quer dizer que o Sr. Deputado da Cofina, afinal, é um joguete ao serviço do Partido Socialista. Ai, diverte-me tanto pensar que aqueles que andam a defender, por aí o Deputado da Cofina, afinal, mais não estão a defender do que o Partido Socialista. Ah, vou entrar o ano a rir à agregalhada só de pensar no logro a que os apoiantes do Deputado da Cofina estão a cair. Continuando a falar de PS, aqui em Sintra, no princípio deste ano, ou no final de janeiro, não sei bem, vão fazer eleições para eleger o Presidente da Conselhia do Partido Socialista de Sintra. Até ao momento chegou ao meu conhecimento que existem duas, duas alternativas. Uma que representa a continuidade destes fregueses, que lá estão agora, e outra que representa uma linha que até tem o apoio de uma pessoa que eu considero um amigo, o João Soares. Bom, talvez aqueles do PS que em segredo me vêm dizer que não podem com o Dr. Rui Pereira e que não estão a favor das políticas do Dr. Rui Pereira, tenham agora uma oportunidade de o provar na prática. e não só de ouvir segredar aos ouvidos de alguém que sabem que é contra o Rui Pereira, e evidentemente, muito mais contra Vazio Horta. Bom Ano Novo a todos, incluindo ao Dr. Vazio Horta e ao Dr. Rui Pereira. Uma coisa é a política, outra coisa são as pessoas. Estive bem, não estive? Estive bem, não estive bem.